Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispenso a leitura da data da reunião anterior e considero-a aprovada e solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência designa o deputado Ulisses Gomes, relator da visita ocorrida em 12 de setembro de 2019, na Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público nesta capital. Desiguindo ainda o deputado Marquinhos Lemos, relator da visita ocorrida em 9 de agosto de 2019, no município de Itinga. Ordem do dia, terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Ulisses Gomes, que subscreve a vossa excelência nos termos regimentais que seja encaminhada à Promotoria de Justiça, Kate Turi, da Promotoria de Justiça e Defesa do Patrimônio Público, a cópia do relatório de visita desta comissão realizada em 12 de setembro de 2019 ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão número 4.325, barra 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública conjunta com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização para debater o modelo de exploração do lítio na região do Vale do Jequitinhonha e suas consequências futuras para os municípios. A autoria é deputado Marquinhos Lemos. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão ainda sem número. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada audiência de convidados para debater a experiência de Goiás com a privatização de sua companhia energética, com a presença dos deputados estaduais de Goiás, Henrique Arantes e Cairo Salim, respectivamente presidente e relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para investigar supostas irregularidades na privatização da CELG, companhia energética de Goiás. Além da qualidade dos serviços prestados pela sua sucessora, a companhia italiana Enel em Goiás. A autoria é deputado Ulisses Gomes. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão número 4.361, barra 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais. Sejam encaminhadas à promotoria de justiça que titure da promotoria de justiça de defesa do patrimônio público do município de Belo Horizonte, as notas taquigráficas da sexta reunião ordinária desta comissão, que teve por finalidade debater a exploração do nióbio, realizada pela Companhia Mineradora do Pirocloro de Araxá, Comipa, para conhecimento. Autoria, deputado Ulisses Gomes. Senhor presidente, eu gostaria de saber, a sexta reunião ordinária foi com a presença de quais convidados? Como é que é? Você lembra de cabeça? A presença dos convidados dessa... A sexta foi com quem? A sexta foi com a hora da ordem, é porque tem que um auxilégio, se ele não aceita mais de uma nota taquigráfica, você tem que fazer um requerimento para cada uma. Então, na verdade, estão em todas além dos movimentos, entendeu? Temos que tirar três... Deve ser a sequência das notas. É, o primeiro, tá? Quantas perguntas a dia de vez? Sobre o nióbio, três. Três, três. A gente está aí para mandar as três ou não? Está mandando as três. A sexta foi essa. Na verdade, o que tem que ter 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 a ordem? Você quer que eu fale aqui os presentes? Agora, pode entrar ao texto? Pode entrar no retenimento... É, porque essa lei não está aqui, Flávia, poderia ir o vídeo para ela, né? Pode trocar aqui, deixe-me lá, para que virar o vídeo, eu acho que... Pode, só pode ir. Cara, manda tudo, manda nota, manda vídeo, a pessoa escolhe se ela vai ler, se ela vai ficar lendo, se ela vai assistir... A Mocê já fala, a nota está aqui de graça, dê vídeos. Põe aí vídeos. Muito bem, então, acrescentando ao requerimento de comissão número 4.361, barra 2019... Além das notas taquigráficas da sexta reunião ordinária desta comissão, também encaminhar os vídeos desta mesma reunião ordinária. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão número 4.360, barra 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que sejam encaminhadas à promotora de justiça, Kate Ture, da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, no município de Belo Horizonte, as notas taquigráficas e também o vídeo da oitava reunião ordinária desta comissão, que teve por finalidade ouvir o presidente da Companhia Brasileira de Metrologia e Mineração, CBMM, Eduardo Augusto Airosa Galvão Ribeiro, sobre a exploração do nióbio pela Companhia Mineradora do Pirocloro de Araxá, Comipa, considerando o conflito de interesses entre os sócios público e privado, Codemig e CBMM, evidente na Auditoria de Recursos Minerais do Depósito de Nióbio, em Araxá, realizado pela SRK Consultores do Brasil, Limitada para Conhecimento. Senhor presidente. Pela ordem, deputado Guilherme. Gostaria de saber, essa parte do final, considerando o conflito de interesses, ela constou da convocação da audiência pública ou é uma conclusão que a comissão estaria produzindo agora, no momento deste requerimento? O cilégio já manda o texto como a audiência foi convocada. A conselha confirma a informação? A conselha confirma a informação? Perfeitamente. Sanadas dúvidas, em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de comissão nº 4.360, barra 2019. Requerimento de comissão nº 4.362, barra 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que este subscreve, requer a vossa excelência nos termos regimentais, que seja encaminhado à promotora de justiça, Kate Ture, da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, no município de Belo Horizonte, os documentos abaixo, anexados às notas taquigráficas da segunda reunião ordinária desta comissão, bem como o vídeo desta mesma reunião, que teve por finalidade debater a situação atual da exploração de nióbio, realizada pela Companhia Mineradora do Pirocloro de Araxá, Comipa, para conhecimento. A autoria, deputado Ulisses Gomes, em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Sobre a mesa, o relatório da visita realizada por esta comissão em 12 de setembro de 2019. Indago ao relator, deputado Ulisses Gomes, se está em condições de proceder à leitura do seu relatório. Sim, senhor presidente. Relatório de visita da Comissão de Minas e Energia, com finalidade de obter informações sobre o inquérito civil relativo à exploração de nióbio em Araxá. A visita foi na Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público do Ministério Público de Minas Gerais. Em 12 de setembro de 2019, senhor presidente, a Comissão de Minas e Energia visitou a Promotoria de Justiça e Defesa do Patrimônio Público do Ministério Público de Minas Gerais, responsável pelo inquérito civil número 24300221, dígito 5, relativo à exploração de nióbio em Araxá, pela Sociedade Anônima, a Companhia de Mineração de Pirocloro de Araxá, Comipa, a qual a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codemig, e a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, CBMM, arrendam os seus direitos de lavra. A visita da comissão teve por finalidade obter informações sobre o andamento do processo, que visa garantir os preceitos estabelecidos no Estatuto Social da Comipa. Representando a Assembleia Legislativa, esteve presente o deputado Ulisses Gomes, que foi recebido pela promotora Ketituri Boscato, responsável pelo caso. Também participaram da visita técnica Dante de Matos, presidente da Codemic e Comipa, Sueli Isabel Lima e Amanda Rodrigues, respectivamente gerente de Departamento Jurídico e secretária-geral das Empresas Públicas, e Tiago Souza Machado, representando o deputado Guilherme da Cunha. A visita resultante do requerimento do deputado Ulisses Gomes, pretendeu acompanhar o referido inquérito instalado pelo Ministério Público de Minas Gerais, que visa analisar o impasse entre a Codemig e a CBMM a respeito da exploração de nióbio no município de Araxá. O problema foi gerado pela interpretação divergente do contrato, que rege a relação entre as duas empresas, cada qual detentora do direito de lavra do pirocloro, minério da qual é extraído o nióbio em minas contíguas no município de Araxá. Para realizar a exploração, foi criada em 1972 a Comipa, uma Joyce Venture, entre a Codemig e a CBMM. O contrato firmado entre as duas companhias, com vigência de 2032, prevê o controle compartilhado da Comipa entre as duas companhias, o repasse de 25% do lucro da CBMM para a estatal mineira e a extração paritária do minério em ambas as minas, que é o principal ponto de discordância entre as empresas. Ocorre que as reservas minerais de pirocloro da Codemig são 43% menores em quantidade de minério, porém, o minério extraído é 18% mais rico em teor de nióbio do que a mina da CBMM. Assim, extraindo-se quantidades iguais de minério nas duas minas, a quantidade de nióbio retirada da mina da estatal será consequentemente maior, mas, atualmente, isso não é levado em consideração na divisão dos lucros. Além disso, os dados anuais de extração de minério registrados nos relatórios anuais de Lavras, HAUS, conhecido como HAUS, e enviados, periodicamente, ao Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM, hoje transformado em Agência Nacional de Mineração, ANM, deixam dúvida quanto à prática da paridade da extração de minério das duas minas. O aspecto quantitativo da extração de minério, portanto, se soma à qualitativa diante da diferença constante constatada de teor de nióbio no minério de cada uma das minas, conforme descrito acima. O inquérito instalado pelo Ministério Público pretende, portanto, apurar eventuais desvios ou prejuízos que possam ter sido causados pelo patrimônio público. A Comissão de Minas e Energia, uma vez informada da discussão entre as companhias e da instalação do referido inquérito no Ministério Público, promoveu três audiências. Na primeira, em 17 de abril, foi ouvido o ex-presidente da Codemig, Marco Antônio Castelo Branco, responsável pelo encaminhamento do caso ao Ministério Público de Minas Gerais. Na segunda audiência, em 15 de maio de 2019, foi ouvido o atual presidente da Codemig, Dante de Matos. E na terceira, em 29 de maio, por fim, foi ouvido o presidente da CBMM, Eduardo Augusto Airora Ayrosa Galvão Ribeiro. Na visita técnica em relato, conforme havia sido anunciado pelo presidente da Codemig em audiência, foi informada a contratação de duas empresas de renome técnico para a realização do trabalho de reconciliação das minas, que deve ser concluído e apresentado em 60 dias a partir da data da visita. Cada base em registros operacionais e fotos de satélite, as contratadas farão a reconstituição do perfil topográfico das minas ao longo do tempo até o momento inicial da lavra, ou seja, da extração de todo o minério. Segundo a Codemig, essa reconstituição permitirá que não só a quantificação do minério extraído, não só essa quantificação em cada unidade de tempo, mas também dos teores de minérios apropriados pela CBMN e classificados por origem, mina da Codemig ou mina da CBMN. Tais informações permitirão a oportunidade de confrontar os dados declarados nas RAUs e uma eventual confirmação ou contestação de ambos os lados. Ao tomar conhecimento da qualidade da informação a ser recebida, a promotora responsável pelo inquérito afirmou não fazer sentido dar seguimento ao processo antes de ser apresentada a referida reconciliação da mina, opinião com a qual demonstram concordância a todos os presentes. Durante suas falas, o presidente da Codemig elogiou a organização e a qualidade das informações apresentadas pela CBMN e louvou a segurança e profissionalismo dos trabalhos da extração de minério e disposição de resíduos realizados na mina conjunta. Oportunamente, comentou a conclusão do recente trabalho conjunto entre as companhias que durante cinco meses estabeleceram o sistema de governança da Comipa, o que, segundo ele, possibilitará melhoria de gestão, definição de responsabilidade sobre os processos operacionais e administrativos e redução de assimetria informacional entre as duas empresas. Quanto aos documentos e as informações formais referentes ao caso em debate e investigação, a parceria empresarial Codemig e CBMN, a promotora disponibilizou os volumes de inquérito para consulta de estudo à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, caso necessário, assim como para as empresas envolvidas, além de assegurar acesso público aos atos, excetuados dados sigilosos das pessoas jurídicas. Da mesma forma, o deputado Ulisses Gomes se comprometeu a requerer na comissão, assim como fizemos anteriormente, o envio da cópia para a promotora de todos os documentos protocolados sobre o caso na Assembleia Legislativa, assim como cópia deste relatório. Por fim, Sr. Presidente, concluímos, ao final, agradecemos a disponibilidade de todos os presentes, o que resultou na importância e o sucesso da parceria do Poder Público e da Iniciativa Privada, no caso da exploração. Da exploração, industrialização e comercialização do Niob de Araxá, esperando que a presente discussão resulte em maior prosperidade e justiça para ambas as partes. A visita obedeceu aos princípios de convivência e oportunidade, propiciando um maior e melhor conhecimento da comissão sobre a exploração de Niob em Araxá, pelas companhias públicas e privadas envolvidas. Cabe a ela manter o acompanhamento do tema, tendo em vista sua estrita competência regimental. É isso o relatório, Sr. Presidente. A presidência, nos termos do artigo 297, traço B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Sobre a mesa, o relatório da visita por esta comissão em 9 de agosto de 2019. Indago ao relator, deputado Marquinhos Lemos, se está em condições de proceder à leitura do seu relatório. Sim. Finalidade. Participar da Assembleia dos Prefeitos do Vale de Equionha, cuja finalidade foi debater a exploração sustentável do lítio e a otimização de seus benefícios para a região. Local visitado, Câmara Municipal de Itinga. Em 9 de agosto de 2019, a Comissão de Minas e Energia visitou a Câmara Municipal de Itinga, com a finalidade de participar da Assembleia dos Prefeitos do Vale de Equionha, que debateu a exploração de lítio na região. Estiveram presentes os deputados Carlos Henrique e Marquinhos Lemos. Relato. A visita foi motivada pela participação dos deputados desta casa no debate sobre a exploração de lítio no Vale de Equionha, que mobilizou prefeitos da região, deputados federais e estaduais, além do secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia. Inicialmente, é importante destacar que, em 2017, foram identificadas jazidas de lítio no Vale de Equionha, mais especificamente nos municípios de Itinga e Araçuaí. A mineradora Sigma, detentora dos direitos de exploração no local, tem a expectativa de que a produção seja iniciada em 2021, com investimentos à ordem de 500 milhões. Diante disso, os prefeitos da região se mobilizaram para garantir que a exploração se dê de forma menos danosa possível ao meio ambiente e que a mineração do lítio seja capaz de atrair para o Vale de Equionha indústrias que se utilizam desta matéria-prima, principalmente as especializadas na produção de baterias. Nessa perspectiva, durante a Assembleia realizada em Itinga, foi discutida a possibilidade de criação de um parque industrial que beneficie o lítio nos próprios municípios mineradores. Para tanto, o prefeito de Pontos dos Volantes e presidente da União dos Municípios do Vale de Equionha, Leandro Santana, cobrou a concessão de benefícios fiscais que favoreçam essa atração de indústrias para a região, como a isenção de ICMS sobre seus produtos por parte do Estado de Minas Gerais. Outra demanda referente ao tema foi apresentada pelo prefeito de Itinga, Adhemar Marcos Filho, que entende como fundamental a construção de um gasoduto que possa fornecer energia para as empresas que lá se instalarem. O deputado Carlos Henrique ressaltou que a presença dos parlamentares na Assembleia de Prefeitos visa garantir que a população será ouvida e beneficiada com a exploração do lítio no Vale de Equionha. Dentre as preocupações dos municípios locais, destacadas pelo parlamentar, estão as compensações ambientais e as medidas mitigadoras que serão adotadas pelo empreendedor. O parlamentar demonstrou ainda a preocupação com a possibilidade de aumento da ocorrência de casos de câncer em decorrência da mineração de lítio e defendeu a instalação de hospital oncológico na região. Por sua vez, o deputado Marquinhos Lemos chamou a atenção para a informação de que uma fábrica de baterias iria se instalar no município de Belo Horizonte. Na opinião do parlamentar, o empreendimento deveria se instalar no Vale de Equionha, de forma a aproveitar a proximidade com a matéria-prima e possibilitar o desenvolvimento da região. Já o secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minos e Energia, Alexandre Vidigal de Oliveira, ressaltou que a mineração pode ser feita de forma responsável, com vistas a minimizar os danos à saúde da população e ao meio ambiente. Mas, segundo ele, o desenvolvimento da logística é um desafio para a atração de indústrias relacionadas ao lítio para a região do Vale de Equionha. Após os debates, a Assembleia de Prefeitos foi encerrada com a assinatura do Manifesto do Vale de Equionha por uma mineração sustentável e responsável. O documento formaliza o compromisso de prefeitos, deputados, com a exploração sustentável do lítio, com benefício para todos os habitantes do Vale de Equionha e com o mínimo possível de degradação ambiental. Conclusão. A visita atendeu aos princípios de convivência, conveniência e oportunidade e permitiu aos deputados conhecer a posição dos prefeitos e da população do Vale de Equionha a respeito da exploração do lítio. Essas informações serão aplicadas na fiscalização da execução das políticas públicas destinadas ao fomento e à regulação da cadeia produtiva dos recursos minerais do Estado, Cabe à comissão continuar acompanhando o tema, tendo em vista a estrita competência regimental. Sala de Comissões, 18 de setembro de 2019. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita sua publicação. para as considerações finais, algum colega deputado gostaria de fazer uso da palavra? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e em seguida.